Galerinha linda do nosso canal Hora do Conto, eu tô aqui selecionando mais historinhas pra contar aí no nosso canal. São muitas histórias que eu tenho, são historinhas que o pessoal vai me mandando ali pelo Instagram, são historinhas que eu vou salvando, são historinhas que eles vão me enviando também pelo meu WhatsApp. Queria só passar aqui pra agradecer vocês por todo o carinho, pelo pessoal que tá compartilhando, que tá inscrito no nosso canal. Obrigada por tudo, gratidão, continuo utilizando as historinhas, passo com todo carinho pra vocês. Beijo, beijo no coração de todos e até a próxima!